Opa E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez que eu ia perguntar Essa vez aqui mais um vídeozinho, essa vez que começamos a série nova Começando Jojo, né mano? Pois é, novo anime primário aí do canal Né cara E galera, gente Vou pedir pra deixar aquele likezão Porque pelo like a gente sabe se você tá curtindo ou não Se você quer ver mais, comenta aqui embaixo Nessa nova jornada aí, né mano? Vamos ver o Jojo Será que isso é uma referência a Jojo, né cara? Famoso, né velho? Tô ansioso pra ver E cara, vou pedir também dar uma olhada em cima de membros Que vai lembrar que o Jojo vai estar antecipado lá no membro, né cara? Vai, sempre tem conteúdo antecipado Mais de 400 vídeos exclusivos Vale muito a pena Deem uma olhada, tá gente? Os membros, agradecer como sempre Obrigado pela força Em especial ao Gabriel que ajuda demais E cara, vamos começar, né? Uhum Então faz o seguinte, cara Sem mais delongas então Manda uma chinesinha e let's go Do zero, né mano? É Fala Então Um Dois Três Vai Um Dois Dois Ah, dois aí, mano Devonar, devonar Nossa, os cavalos estão estupiados, velho Não só os cavalos, né? Nossa, cara Que que é isso, mano? Vai ser gráficosão assim? Fala que foi empalado, velho Foi Ah, vão querer roubar, né? Vão pilhar, né? Ah não, mas é que eles não tem cara de pilhador, né? Não Esse tem Esse tem É É Puta, infelizmente não veio, né, cara? Ah Testa Testa Brando A marca deu um gatilho ali, tu viu? Foi Mas foi com o sangue do chofer que era a máscara do gatilho? Não faz ideia, mano Dois anos depois Times Olha o George Olha o George Peraí, eu esqueci Foi dois anos depois ou dois anos antes? Depois Era um bebê, ué No acidente Olha o velho que derrubou Comprar um gorô Esse é o bebê, será então Provavelmente, né? É Mas quem que é esse, então? O que? O pai sobreviveu a queda da carruagem, então? Lógico, é Ele não mostrou ele Foi só a mulher e o chá, fê Não, calma Não, calma, cara Ele falou antes de perder a consciência Achei que ele tinha Iliad Vapo também, cara Ah O que é isso? O que é isso? Esse moleque tá maluco, né? Esse cara tá comemorando que ele tá chorando, cara Olha isso, velho É Mas eu vou pensar que todo mundo aí é criança Já que esse moleque tem 12 anos, né? É verdade É 12, velho Não, ele tem um pouco mais, né? Vai, o bebê podia ter um ano, né? Podia Vamos supor que ele deve ter uns 13, velho No máximo 14, hein? Acho que o bebê de 12 anos fica maior já também, né? Não sei Nossa, velho Tomou uma pôr nas costas aí, bem, teu nariz Foi Olha os play, vai, né, mano? Só vamos dar uma surra nele, né? Os pio nele ainda É que ele também não Ele foi despreparado, né, mano? Ele não chegou Cara, uma boa Cara Não é 100% das vezes, né, mano? Mas normalmente uma brincha é de quem bate primeiro, tá ligado? Se tivesse chegado batendo Pegado cara de surpresa, talvez Ele se contradizeu Ele não fez por você Mas quero ser um cavaleiro Então tu fez por ela, né? É Ah, ele fez, na real, pelo código moral dele, né? Na real Não, é verdade Ele não fez por ela Podia ser qualquer mulher aleatória Ele ia fazer aquilo Então não era pela pessoa É pelo código moral dele Guspiu no cadáver No cadáver Galera gosta de guspir nesse anime, né, velho? Guspiu no tubo, mano Nossa, sobrou paninho, né? Ó Eu tô, mano Tô animado, cara Tô bem ansioso, velho De um invasor A bicou a carroça, hein, mano? Caralho, esse cara não tem modos mesmo, né? Não Ó Já saiu É muito bom esses efeitos Ó o cachorro É Meu Deus, ele picou o cachorro, cara Que idiota, velho Picou o cachorro, velho Meu Deus, cara Por que aquele idiota fez uma coisa dessa com o cachorro, cara? Coisa nenhuma de reflexo Coisa nenhuma de reflexo, cara Bateu de propósito, velho Ah, mano Botaram um rato dentro de casa Rato não, né? Uma búlter dentro de casa, né, mano? Uma anjeira, velho Então Pô, mano O cara bicou o cachorro, velho Filho da puta desse não merece fez no mundo, não, cara Não E ele nem notou que foi normal, velho O Jody vai sofrer O J... Como é que é o nome dele? É O Jody Sem ser Não, não, o nome dele mesmo Joe Star Joe Star, né Ele vai sofrer na mão desse Joe, velho Olha isso Olha isso, o cara chega Meu Deus, mano É a cara dele de maníaco, né, velho Já tem a cara de maníaco, né? Ah Porra Porra Lógico, mano Olha esse merda aqui botando nessa casa, velho Então Mas o Jody O Jody também é um desesperado pra comer, né, mano? Ah Pô, vai devagar também, né, mano? Comer Pô, aí não dá pra defender o Jody também, né? Come direito, caralho Porra Só comer normal, tá ligado? Tá ligado? Ah, pronto Vai ser o dia Vai Deve ter sempre o Ban junto com ele, né, cara? Pô, tá fazendo de bobo Ó, o dia é bom, né, mano? Lamentação, né? Sabe só quem não seria feito de bobo nunca? Ah Aí é muito fácil, né, velho Os membros do canal Nossa, eles não levavam isso nunca, velho É claro, né, mano? Mas com a série já pronto Todo o conteúdo antecipado Animes exclusivos Que vai ter uma lista aqui embaixo Todas as minhas que já estão no catálogo E agora entrando o Jody Que vai ter muito, muito antecipado Pra quem é membro Você virando membro Já vai ter vários episódios de Jody Já pronto pra você assistir, né, cara? Então Olha ele, mano Ele deu o polegado dela no olho, velho Foi Até a próxima Porque ele tem inveja, né? Tá ligado? É, então Da vida que ele tinha, ele quis Mano, foder, né? Aqui ele tá, né? Pô, é... Pô, mano Esse episódio tá conseguindo fazer Acho que é pra fazer o seu diáudio mesmo, né, mano? É Sentir compaixão pelo diáudio, né, cara? Pô O cara tá... Mas a verdadeira lealdade Nunca pode ser comprada Você tá vendo lá o cachorro, lá? Firme e forte? Então Pode até eu ver, mano Ah, é pronto Vai separar Falou isso é porque vai separar Ele jogou muito na cara que vai separar, né, mano? Olha como ele falou, velho É o jeito que fala Ó, menino aí Não aguardou Não aguardou Ah, que bom que ele teve alguém Ficar junto com ele, velho Nossa, eu espero que o diáudio não... Mano, eu tô comendo... Cara, eu... O diáudio, ele tá dando... É, ele tá tipo assim Ele tá mesmo uma praga na vida, tá ligado? Segui pensando, mano Será que o diáudio vai estragar disso de algum jeito? Ó, porque o diáudio quer deixar ele mal, tá ligado? É Olha, velho Trouxe esse cara Essa cara... Aí não é coragem, não Não queria falar Mas isso daí é crime, viu? Mano, por um momento Eu achei que ele ia matar ela Tá ligado? É Pra tirar o beijo dele Olha só Ó Não, ó Ó Olha isso Que esculacho, cara Para aí, velho Beisão pra ele Eles são realmente São crianças, né, mano? Tipo Onde que isso é um bagulho que Que, tá ligado, mano? Ia acabar com a paixão dele, tá ligado? Tipo Lá ia falar pra ele Ia contar E contar, mano Pra polícia, sei lá Pro pai dele Tá ligado? Olha como que ele fala Não usarei meu nome em vão Então Olha quem fala Ele falando dele Na terceira pessoa, mano É Ele é realmente Na terceira pessoa, né, cara? Então Que, tá ligado? Tá ligado Tá ligado Aqui É a raiva, né, mano? Tá berserker, né, velho? Toma, cabeçada, filho da puta, engole! Rapaz, agora começou a merengue a dar ele. Marreta, mano, marreta mesmo. Hum, tem que ter com medo dessa máscara, mano. Tem bagulho dessa máscara, né? A gente sabe. Ah, tem, aí, ó. Olha, ele puxou o canivete, mano. É uma rivalidade, hein? Caraca, mano, finalmente a gente pode ver uma defesa dele, né, mano? Meu Deus, o que tem nessa caixa, velho? Abre, filho! Meu Deus! É o cachorro. Não, não, não. Olha, foi ele o cachorro, mano O cara vinagrou o cão, véi Olha isso Mais um time skip Há sete anos Então aí contou que o bebê tinha um ano Né? Aí acaba Uma musiquinha É, foi tipo Doze mais sete Dezenove, já o vinte Vinte e um Vinte e dois Não sei, ó, certo Que foi o que tu falou, né? Tu especificou o bebê Não especificou a idade Basta a musiquinha, hein? Então, né, mano Vamos deixar a galera nos comentários aqui Acho que a galera vai saber melhor Dizer pra gente quantas vezes tem Comenta o que você achou desse primeiro episódio Se você curtiu Tá ansioso pra ver mais E é isso, né, cara? Quero deixar aqui Quer acessar mais alguma coisa? Não Então, rapaziada, muito obrigado E valeu Falou